Olá, a Presidência da República divulgou agora há pouco uma alteração na agenda da Presidenta Dilma Rousseff. O primeiro compromisso do dia é uma reunião de coordenação política. A lista dos ministros que vão participar dessa reunião ainda não foi divulgada. O restante da agenda permanece igual. A Presidenta Dilma Rousseff se reúne agora no período da tarde às duas e meia com representantes de movimentos sociais e também de moradia. E depois, às cinco horas da tarde, a Presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada com empresários da construção civil. Todas as reuniões acontecem aqui no Palácio do Planalto. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto